Marisa, ela se destacou no movimento, vamos dizer, no movimento dos metalúrgicos, porque onde eles estavam, a gente estava junto. Tinha uma manifestação no campo aqui, onde eles costumavam fazer assembleias, na época das greves, e a gente estava junto. A Marisa sempre estava à frente, sempre. Eu digo o seguinte, sem a Marisa, o Lula não seria nada, porque a Marisa foi o braço direito. A gente jamais vai esquecer, um exemplo de uma mulher guerreira, de uma mulher forte, que às vezes, mesmo enfraquecida, mesmo triste, mas ela sabia transmitir, porque ela tinha, parece que tinha uma obrigação de ser uma liderança e de se fazer forte. Foi nesse sindicato, em 1973, que eu conheci a Marisa. Casamos em 1974, em 1975, eu assumi a presidência do sindicato no dia 24 de abril. A Marisa já tinha um filho de menos de dois meses, e ela participou ativamente da minha vida nesse sindicato. Depois que nós cargamos, a minha dedicação ao sindicato, às greves, à fundação da CUT, ao PT e às candidaturas do Eletor, não me permitiram conviver com ela com a normalidade que, às vezes, os catais vivem. Quando eu deixei a presidência da República, eu falei, Marisa, agora nós vamos cumprir aquela velha promessa de 1978. Lede engano. Lede engano. Eu nunca tive a possibilidade de cumprir a promessa de voltar para casa e ter uma vida normal com ela. Eu sempre achei... Eu sempre achei que eu ia morrer antes que ela, porque mulher parece que vive mais do que homem. Eu tenho certeza que ela está olhando por nós, ela está acompanhando o que está acontecendo, até porque quem viveu a vida que ela viveu, sabe, simplesmente não morre. A dedicação da Marisa, a compreensão da Marisa do papel dela, a gentileza dela no trato com as pessoas, a dureza dela, que é uma baixinha muito dura, eu tenho certeza que ela está nos olhando de algum lugar. E ela está dizendo para mim exatamente o que a minha mãe dizia. Ô, baixinho, a luta continua. Não para, não se desespere. A vantagem da gente ficar velho, a vantagem da gente chegar acima dos 70 anos, é que a gente perde o medo. Nada, nada, para uma pessoa de 70 anos pode causar medo. E eu digo sempre, nem a morte, porque eu já vivi mais do que meu pai e que a minha mãe. Então, eu... Meus advogados, meus advogados estão aqui, está aqui o Roberto, também a comadre, o Vira da Valente, que é tal, o Cris, e eu falo para ele sempre, o advogado não está habituado a defender paciente, cliente inocente. É muito difícil defender o inocente, porque ele sabe a vontade, porque eu tenho que falar no meu depoimento, ele sabe a vontade do desabafo que eu tenho no depoimento, e eu digo para eles, a única coisa que vocês têm que ter certeza é que vocês têm um cliente inocente. E por isso, eu vou vencer. É uma questão apenas de tempo. É uma questão de tempo. Então, eu quero que eles saibam que se eles tiveram ódio para fazer o que eles fizeram comigo, com esse processo, se eles voltaram com ódio, eles voltaram num homem que tem muita paz, que tem muita consciência do que está acontecendo no Brasil, tem muita consciência do que eles estão fazendo, e eu vou matá-los de ódio por não ter ódio. Então, eu quero que vocês saibam que a dona Marisa está dizendo agora no meu veitrulinha. Levanta a cabeça, baianinho, e vamos à luta, porque o povo brasileiro vai mais de uma vez vencer e conquistar a democracia. e... Levanta aеждão... Luta, luta! Luta, luta! Obrigado.